Boa tarde, concurseiros. Escola Técnica da Capital contrata a secretária financeira. A candidata deve ter ensino médio completo. A empresa oferece salário no valor de R$ 750,00 mais vale transporte. A candidata selecionada será responsável pelo atendimento direto aos alunos no setor de contas a receber. Também fará matrículas, contratos, checagem financeira dos requerimentos de solicitação dos alunos e outras atividades. As interessadas devem enviar o currículo para phdpotencial.gmail.com O Banco do Nordeste realizará novo concurso a ser organizado pela Fundação Getúlio Vargas. As vagas serão de formação de cadastro de reserva no cargo de analista bancário e o edital está próximo de ser publicado. Os interessados devem ter nível médio completo. A remuneração mensal chega aos R$ 2.800,00, com direito a outros benefícios. Os candidatos já podem começar os estudos por meio da consulta aos conteúdos do edital anterior. No último concurso do BNB, teve a validade prorrogada até o dia 9 de junho desse ano. A indústria da capital contrata técnico em segurança do trabalho. O cargo exige o curso técnico com registro no órgão responsável. O salário oferecido é de R$ 1.681,00, mais benefícios, com uma carga horária de 44 horas semanais. Quem for selecionado será responsável por controlar, investigar e atuar sobre os acidentes de trabalho, garantindo a execução e o comprometimento dos envolvidos com as ações corretivas, além de garantir integração, treinamento e conscientização dos colaboradores e parceiros. Mais informações você encontra no www.ideofusora.com. Estas foram as dicas de hoje. Tudo sobre concursos e empregos você encontra no portal www.ideofusora.com. Uma excelente tarde e até a próxima!